No vídeo de hoje eu vou ensinar a você a como incorporar. Compramos os nossos deveres compreendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Saravá, jovem espiritualista, Saravá, jovens umbandistas, no vídeo de hoje eu vou ensinar algumas dicas para quem está começando a incorporar e quer desenvolver melhor esse tipo de faculdade mediúnica. Logo de cara, a primeira dica para quem está começando é ser médium de incorporação. Você precisa ter essa faculdade mediúnica para de fato você começar a desenvolver ela. Muitas vezes a gente se prende só na incorporação e esquece que existem várias faculdades mediúnicas para a gente poder trabalhar. Então não existe só esse meio de se comunicar com os espíritos. Existe clara audiência, clara evidência, dentre outras listadas pessoalmente nos livros de Allan Kardec, o livro dos médiums. E uma das mediunidades é a de incorporação. A melhor maneira de você saber se você possui a mediunidade de incorporação é tentando. Então se desenvolvendo de fato. O segundo item, nós precisamos firmar os guias. Uma das maneiras de nós nos aproximarmos da espiritualidade é através das nossas firmezas. Se você não faz firmeza em casa, chegou a hora de você começar a praticar isso. Então o que você precisa fazer? Separa um espaço na tua casa para você começar a construir o teu altar. A gente chama muitas vezes de altar doméstico. Ali você começa a firmar os seus guias. Então vai para uma rede de caboclo um dia antes ou pelo menos umas seis horas antes. Firma o teu caboclo no teu altar. É uma das maneiras de você se aproximar dele. Você já vai para o terreiro com aquela vibração do caboclo. Acendeu a vela ali durante o procedimento da firmeza? Feche os olhos. Se comunica com a tua entidade. Conversa com ela. Através da firmeza, nós criamos um campo de força e permitimos que aquela energia da entidade trabalhe no ambiente onde ela está inserida. Logo, quando você firma os guias na tua casa, além de você levar luz para o teu ambiente, você se comunica melhor com a tua entidade. Faça meditação para, literalmente, você encontrar ele no teu eu interior. Banho de ervas. Você precisa começar a fazer banho de ervas para assim mudar a tua vibração energética de acordo com a entidade que você vai incorporar no dia. Vai ter uma gira de preto velho. Que tal fazer um banho inspirado na força dos pretos velhos? Tem dúvida de quais ervas utilizar nesse banho? Fala com o seu sacerdote. Ele vai te orientar melhor quais ervas você pode colocar ali no seu banho para modular conforme a força da tua entidade. Independente do banho que você vai fazer, acrescenta anis estrelado, folha de samambaia e folha de sálvia. Porque essas três ervas vão ampliar teu canal mediúnico, permitindo que você se atente a sinais sutis da espiritualidade que muitas vezes você pode estar deixando passar. Ela vai permitir uma elevação de pensamentos para que assim você consiga se comunicar com a sua entidade mais facilmente. E permite uma melhor incorporação, te dá firmeza de cabeça. Então acrescenta essas três ervas no banho que a tua incorporação vai melhorar. Você está lá no momento da incorporação, mas você não tem firmeza de cabeça. Precisa começar a afirmar. O que isso significa? Você precisa esquecer os boletos que você tem para pagar, as compras de supermercado que você tem que fazer depois da gíria. Tudo isso você deixa para pensar na hora que você está ali para incorporar. Pode ter certeza que isso vai atrapalhar a tua incorporação. A firmeza de cabeça significa ter uma concentração melhor, ter foco naquilo que você está fazendo. Esquece o que a assistência vai pensar de você. Esquece quem está na consulência. Ali no momento da incorporação, durante o transe mediúnico, é você e tua entidade. Ninguém tem nada a ver com a sua espiritualidade. Então para de pensar um pouquinho no que os outros vão achar da sua incorporação. Quando a gente está começando, a gente se prende muito. Porque fala, poxa, tal pessoa que está ali do meu lado vai achar que eu não estou incorporado. A mãe de santo vai ver aquilo, vai falar que eu estou louco. Quando na verdade, isso são coisas que você coloca na sua cabeça. Ninguém vai pensar nada disso. Não compare a sua entidade com a entidade do irmão do lado. Na maioria das vezes, os espíritos têm particularidades. Eles são únicos. Cada espírito que acompanha cada médium tem uma história diferente. Embora as entidades, às vezes, tenham o mesmo nome, elas são espíritos diferentes que têm histórias diferentes. Logo, tem trejeitos diferentes, meios de trabalhar diferentes, que muitas vezes, ao se comparar, você acha que você não está incorporado, porque a tua entidade não faz igual a entidade que está do lado. Não é porque o eixo do irmão dá uma gargalhada muito alta que o seu necessariamente tem que gargalhar alto para você estar incorporado. Se atente a esses sinais sutis. Muitas vezes você tampa os seus olhos por acreditar que só desse jeito você vai estar incorporado, quando na verdade não. A gente precisa dar importância à mensagem que o guia vai passar. Os arquétipos, na maioria das vezes, no começo, vai te causar mais confusão. Você acredita que para estar incorporado de fato, precisa fazer todos os arquétipos de todas as entidades. Se eu fosse dar um exemplo aqui, não se prenda a gargalhadas de eixo para achar que você está incorporado. Não se prenda a, literalmente, um eixo durante a incorporação te sacudir, te tirar do corpo. Não é assim que a espiritualidade funciona. Um preto velho, por mais que tenha o arquétipo de se curvar, não se prenda a se curvar tanto. Não espere essa curvatura para, de fato, achar que o preto velho está encostado em você. Ah, não tive vontade de curvar, o preto velho não encostou. Não é assim. Muitas vezes você está prendendo a tua entidade ali, não está deixando ela trabalhar, porque ela está te mandando outras intuições. E você está escolhendo enxergar apenas a que você quer que aconteça. Não se prenda a arquétipos no início das suas incorporações. O que são os arquétipos? São maneiras que as entidades possuem de representar culturalmente aquela linhagem de espíritos. Então, quando a gente vê a linha dos caboclos, culturalmente nós representamos o povo indígena do Brasil. Por isso eles vêm dando brado, fazendo gestos. Claro, existe toda magia por trás. Existe um fundamento daquilo. Sim, mas escolher se prender apenas nos gestos e não na mensagem vai te atrapalhar muito no começo. A gente tende a acreditar que os arquétipos que as entidades fazem durante a incorporação representam o que elas foram em vida. Quando, na real, não é bem assim. Se a gente for pegar o exemplo do caboclo das sete encruzilhadas, ele era um frei, Gabriel de Malagrida, que vinha no arquétipo de caboclo, justamente por esse fator. Durante a incorporação, busque encontrar o espírito como ele foi em vida. Às vezes, se prender nessa mensagem de que o espírito precisa ter capa, o espírito precisa ser o índio, a gente foca muito em coisas superficiais. Se você esperar por um arquétipo de tal entidade, não necessariamente aquilo vai acontecer. Elas vêm representando-se, embradando, o preto velho vem se curvando por essa parte do arquétipo, essa parte cultural da Umbanda. Mas busquem os espíritos, e não os gestos. A incorporação não é uma possessão. Existem dois pontos a se trabalhar aqui. A incorporação, que é o que a Umbanda trabalha, e a possessão. O que significa cada uma das duas? Na incorporação, você tem um trabalho em conjunto de dois espíritos, o seu e o do teu guia. Juntos, vocês formam um, e assim passam a mensagem adiante para o consulente. Na possessão, o espírito toma o seu corpo, e você não tem controle das suas ações. Obsessores e zombeteiros fazem isso. Quem é médio de incorporação deve entender uma coisa. Você é um canal pelo qual a espiritualidade se comunica com uma outra pessoa. É seu dever manter esse canal o mais limpo possível, para que a mensagem não saia de uma forma poluída. Os espíritos sabem da tua faculdade mediúnica. Tanto os zombeteiros, quanto os espíritos de luz por si só. Ao observarem que você é médio de incorporação, na primeira oportunidade, eles vão querer utilizar isso. E na maioria dos casos, a pessoa não se lembra do que aconteceu. Não é comum a gente ver uma possessão. Geralmente são casos e casos onde a pessoa já tem obsessores ao seu redor, e muitas vezes se deixa levar achando que é um guia. O que aproxima você dos espíritos obsessores e dos zombeteiros é a tua vibração. Ou seja, os guias têm a vibração aqui. Os zombeteiros e os obsessores possuem essa vibração um pouco mais abaixo, e você está no meio dessa situação. Quando você eleva seu pensamento, vigia suas atitudes, você eleva sua vibração. Isso ele aproxima dos guias de luz. Conforme você vai tendo atitudes diferentes com as dos seus guias, não é que eles se afastam, é que você começa a vibrar mais baixo. E essa vibração mais baixa te aproxima dos outros espíritos. Logo, isso permite que eles atuem sobre a sua vida. É muito comum a gente achar que pra incorporar, você precisa não comer carne, não consumir bebida alcoólica, e muitas vezes não praticar o ato sexual. O que ninguém conta pra você é que esses preceitos buscam preservar a tua energia. Não é algo que vai permitir que você incorpore ou não. E sim, guardar a tua energia pra melhorar a tua incorporação. A carne vermelha é uma carne pesada, que quando você come em excesso, boa parte da tua energia vai pra aquela digestão. Isso, quando você tá querendo conservar a energia, te atrapalha. Eu sei que existem algumas vertentes de terreiros que falam que evita a carne vermelha por conta da energia do abate. Mas eu gosto de englobar um conjunto único. Porque não adianta a gente achar que a carne vermelha é só por conta do abate. E nos outros dias da gira? Você come essa carne com essa energia pesada? Se a gente fosse realmente estar ligado às energias das coisas, de repente, os produtos cosméticos que você utiliza, que são testados em animais, não teriam uma energia pesada? Consumir bebida alcoólica. Essa é um pouco óbvia. Justamente pelo seguinte fato. Não é que você vai abrir o teu campo áurico pro obsessor atuar. Na verdade, não. A bebida não tá ligada ao obsessor e nem espíritos zombeteiros. Isso, já expliquei num outro ponto. Somos nós que a traímos. Mas a bebida tira o seu estado de ser consciência. Muitas vezes, na incorporação, você não vai conseguir discernir o que é o guia, o que é você ali na hora. Entende? Nada pior do que você ir pra uma gira de ressaca depois de você ter bebido um dia inteiro lá atrás. Lembra do que eu falei do canal mediúnico? Você precisa deixar ele limpo pra essa mensagem não sair de uma forma poluída. Relação sexual. Grande tabu dentro da religião. A relação sexual. A gente acha que somos pecadores justamente por ter relação sexual com alguém. Existem alguns pontos de se falar sobre ter relações sexuais. O ato sexual causa trocas energéticas mútuas. Ou seja, você recebe energia e você doa a sua energia pra pessoa que tá ali se relacionando com você. É importante você vigiar com quem você se relaciona porque, teoricamente, você vai receber energia de uma pessoa que, muitas vezes, você nem conhece. O preceito sexual busca preservar a tua energia justamente em conjunto com vigiar com quem você troca essa carga energética. Então, você vai pra um terreiro. Se você for carregado, você não vai conseguir ajudar muitas pessoas e seu canal mediúnico estará poluído. Porém, não tenha essa visão de que o ato sexual é algo ruim. Na verdade, ele te conecta com o divino. Ele eleva a tua vibração. Quando você exterioriza a tua forma de amar com outra pessoa que também te ama, isso é muito lindo. E aí vai o último item que, pra mim, é o mais importante de todos. Preceito de alma. A maioria das pessoas não sabe o que é isso e eu admito que foi algo que um dos meus guardiões me disse uma vez. O principal item que se deve ter quando você é umbandista é o preceito de alma. O que isso significa? Você precisa, de fato, entender o que os guias querem lhe ensinar. A umbanda não é só incorporar. A umbanda não é só sexta-feira ou não é só quando você veste o branco e vai pra gira. A umbanda é um estilo de vida. A umbanda é 24 horas por dia pra todo o tempo enquanto você disser que é umbandista. Suas atitudes, seus pensamentos, as suas falas para com o próximo vão contar mais na hora do preceito. Então, muitas vezes, o que eu vejo que as pessoas se esquecem durante a umbanda é preservar a tua alma. Realmente melhorar como pessoa. O que os guias lhe ensinam que você pega pra tua vida e aplica no próximo. Um dos fatores mais importantes que eu reparei durante toda a minha caminhada umbandista até aqui é que sem o preceito de alma você não consegue ir a lugar nenhum. Muitas vezes, você dizer para as pessoas que é umbandista não vai adiantar muita coisa. Prefira sempre provar para os outros com as tuas atitudes. Eu pretendo fazer um vídeo só falando sobre o preceito de alma porque é algo muito extenso para tentar colocar tudo aqui. Se você não colocar na tua vida os que os teus guias te ensinam provavelmente você vai ter dificuldade de viver a umbanda. Eu sei que tem uma hora no terreiro onde você está firmando a cabeça para incorporar e você pensa será que sou eu ou será que é o guia? Nem com todo o tempo de desenvolvimento do mundo você vai conseguir saber isso. Mas o que eu posso te falar é o seguinte sempre que você fechar os seus olhos e estiver em um solo sagrado em um momento que você reservou para cultuar o sagrado pode ter certeza que grande parte das intuições que chegar até você não vai ser só fruto do seu espírito vai ser fruto de espíritos que lhe acompanham. Você precisa ter fé em si mesmo acima de qualquer coisa sem essa de achar o que os outros vão pensar da sua incorporação. Tá bom? Lembre-se nunca tenha confiança de mais e nunca tenha confiança de menos. você precisa encontrar o caminho do meio para assim começar a ter uma incorporação mais firme. Com o passar do tempo você vai querendo mais firmeza na sua incorporação. É um começo. Deixa o guia se apresentar aos poucos para você. Sem pesquisar na internet coisas do guia. Não existe essa de achar tudo no Google. Esqueça isso. O teu guia é único ele tem particularidades únicas. Você não vai encontrar na internet a aparência que você sonhou com aquele guia. É um exemplo. Ah, sonhei com um guia tal fui jogar na internet para ver se ele parece mesmo. Gente, esquece isso. Isso é muito difícil e o que você vê na internet são histórias de espíritos das pessoas. Por que que ao invés de você procurar na internet você não pergunta para o seu espírito? Deu tempo para ele contar a história dele para você. Eu garanto que vai ser muito melhor. Tem relatos de pessoas que contam para mim nos apps vizinhos onde eu faço live sonhos que elas tiveram com as entidades e que, por exemplo, uma pessoa sonhou com o Exu e ele não tinha aparência de Exu. Então, espera. Que aparência você dá para o seu Exu? Esquece a aparência. Ele está se apresentando para você. Apenas entenda. Isso é mais real. Isso é mais firme. É muito melhor quando você tem essa sensação de surpresa, de ser surpreendido ao ponto de você falar assim nossa, não é possível. É um Exu mas é muito real e ele tem tipo tal altura, tal espessura, enfim, tal cor de cabelo. Tudo isso é muito legal, gente. E demanda paciência. Então, sobe degrau por degrau e aproveita essa jornada umbandista que do meu ponto de vista é a melhor parte. O começo é ótimo porque é tudo muito novo e você sente vontade de tudo e literalmente se joga de cabeça. O problema é quando você está um tempo na religião e as coisas começam a não ser como antes. E aí você desanima, pensa em desistir. Vou trazer mais vídeos sobre isso. Se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever no meu canal, curte, comenta o próximo tema que você quer que eu faça aqui para ajudar você. Me segue nas outras redes sociais. Se você gostou da camiseta que eu estou usando eu te convido a conhecer a minha loja virtual chamada Café com Magia. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Essa camiseta é exclusiva de pombogira eu mesmo desenhei com marca exclusiva da Café com Magia. Se você gostou corre lá porque sobraram poucas peças, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima.